O Jardim e o Sol do Mundo Dia O Jardim e o Sol do Mundo Dia Os projetos de ação social O homem é a meta, a deserta geral Estradas que se cruzam no caminho Cidades mais distantes, agora tão pertinho Crianças não tirando escola Casas construídas para o pobre morar Essa nova paraíba A força de uma vontade popular Já brilha o Sol do Mundo Dia Toda a terra que esteja alegria Todo povo no grande mutirão Todo povo no grande mutirão Já brilha o Sol do Mundo Dia Toda a terra que esteja alegria Todo povo no grande mutirão Todo povo no grande mutirão Já brilha o Sol do Mundo Dia Toda a terra que esteja alegria 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 Obrigado.